Ricardo Maganinho, ele que voltou precisamente numa organização da Arena de Matosinhos depois de alguns anos de Interregno e que também recentemente esteve a representar muito bem Portugal no Boxam, ou se quiserem, uma espécie de campeonato da Europa. Ricardo Maganinho é de facto um dos nomes sonantes, um dos atletas mais acarinhados pela aficião do Norte, aqui para mais fácil identificação, lubas e capacete encarnado, pela frente a encontrar um perigoso adversário, temos Anatoly Mozorov, um ucraniano radicado na Corunha, que tão boa conta de si tem dado no país de nossos irmãos. E Ricardo Maganinho, a mostrar, como já dissemos também, quando a sua estreia, que quem sabe nunca esquece, o adversário é de peso, mas Maganinho está encrescendo depois daquele tempo de ausência e continua a ser um espetáculo dentro do próprio espetáculo, até por todos os aficionados que também Ricardo Maganinho leva sempre aos seus combates. Ricardo tem feito uma evolução técnico-tática de grande nível, é um atleta que de dia para dia melhora a sua aptidão física, a sua aptidão tática, técnica, e de combate para combate, tem efetuado prestações de alto nível, que já nos habituou, de resto, pormenores de excelência, que este aparcate a procurar a ponta do queixo do seu adversário, acelerações muito rápidas, muito precisas, uma materialidade de golpe, uma precisão de golpe espetacular, que com o adversário a dar uma grande réplica. De resto, um combate muito vivo, este primeiro que estamos a assistir, em mais esta edição do Porto de Combate, uma grande gala de boxe, ao mais alto nível, do melhor que já se viu em Portugal, com nomes de resto que nunca antes pisaram quadriláteros nacionais. Já falamos de Andrei Isayev, vai ser um dos pontos altos da noite, mas também esse título do mundo hispano. Ricardo Maganinho, para já, dá muito boa conta de si, e parece sair por cima neste primeiro round. Claramente, pontualmente, a ser mais efetivo, a ser mais preciso, mais contundente, aqui este excelente pormenor técnico, a colocar a mão no buraco da agulha, com uma precisão rara, um solino autêntico dentro do próprio ringo, Ricardo Maganinho. E é normal também, mas nota-se também uma evolução física de Ricardo Maganinho, que vinha de vários combates, de uma longa viagem, e a aparecer, mesmo assim, muito fresco no ringo deste centro de congressos de Matosinhos. Uma motivação extra, uma excelente casa, uma larga aficião, cerca de duas mil pessoas marcaram presença no pavilhão de congressos de Matosinhos, mais uma grande edição, Matosinhos Boxing Night 5, quinta edição deste certame, em cinco anos consecutivos, a elevar a cidade de Matosinhos, o norte do país, ao mais alto patamar mundial, e, como sempre, a Porto Canal, a marcar a presença, e a ser a televisão oficial deste evento. Ricardo Maganinho, mais uma vez, à procura de causar estragos no adversário, que, neste round, também, mostrar, como dizia César há pouco, que é um pugilista com credenciais. É um excelente pegador, coloca potência máxima e alavancas totais em todos os seus golpes, procura sempre a distância curta, mais um bom exemplo, ele caminha sempre para a frente, não conhece outro caminho, e obrigar Maganinho a fazer uso da sua mobilidade, da sua maior movimentação dentro do quadrilátero, conectando golpes precisos, mas sempre, sempre em permanente movimento. Estas organizações da Arena de Matosinhos, este tipo de galas de grande nível, com grandes nomes, a puxarem cada vez mais gente, cada vez mais aficionados, ilustres, e, por exemplo, vê-se em fundo, e já foi possível ver, ex-jogadores de futebol como Folha, também Tó Luís, também o ator Paulo Rocha, e gente do mundo do boxe, que quase dispensava apresentações, mas como Jô Dinardo, que é um grande nome do boxe, e que, de resto, o César partilhou o ringue com esse grande Mohamed Ali. Ele foi, de facto, o sparring partner de Mohamed Ali, tem na sua carteira de combates, duelos contra Joe Forman, contra Fraser, grandes combates, um grande pugilista, de resto, campeão canadiano durante muitos anos, e um dos nomes grandes do pugilismo, no que canta a pesos pesados. Vitória para Ricardo Maganinho, uma vitória justa de um grande pugilista. Antes de mais, queria agradecer aos meus patrocinadores, pelo apoio, e por acreditarem em mim, aos meus amigos e a todos que acreditam em mim, foi um combate duro, ele não é do meu peso, eu vim de uma semana dura de boxe-ame, foi, tentei dar o melhor, um pouco fatigado, mas foi o que se conseguiu, e acho que ficou bem, apesar de tudo.